Salve, salve, galera do YouTube! No nosso Minuto Maxi hoje, trouxe para você Direito Civil, porque esse tema cai em concurso. Imagina, essa matéria despenca. E o que eu escolhi? Eu escolhi o domicílio para falar para vocês. E aí, vocês sabem o que é o domicílio? O domicílio é a sede jurídica da pessoa. E te faço a seguinte pergunta. O domicílio, ele tem ânimo definitivo ou ele tem aquele ânimo provisório, temporário? Gente, o domicílio é definitivo, é onde você de fato pretende se instalar ali, que você está morando mesmo, diferente da residência. Pensa o seguinte comigo, você está aí na sua república, na sua rep e estudando, hein, gente? É para estudar, não é para ficar fazendo festinha. Mas vamos lá. Está aí estudando aí na sua república e faz o período da faculdade, faz as suas provas e você estudou tanto, esqueceu que tinha que festar. O que você fez? Você foi aprovado e melhor ainda, você passou em um concurso público. Quando você passa em um concurso público e vai morar em um outro estado, porque você conseguiu aí um cargo que você tanto almejava, você está ali instalado no outro estado, porque você tem um ânimo definitivo. Lá é o seu domicílio, diferente da república, então, que era a sua residência. Mas dentro aí do domicílio, trago para vocês três espécies. Quais são as espécies de domicílio? As espécies de domicílio? Nós temos o domicílio necessário, temos também o domicílio voluntário, além do domicílio contratual. Olha que bacana, então, nós temos três domicílios. Chamo atenção para você no domicílio necessário. O domicílio necessário é qual? Domicílio necessário é aquele em que o juiz institula, você tem que morar em tal local, que é geralmente, no caso do incapaz, que você tem que morar com o seu representante legal. Então, foi isso a nossa dica de hoje em Direito Civil sobre domicílio no nosso Minuto Maxi. Abraço, nos vemos nas próximas.